Essa mulher diz que foi agredida por uma médica na policlínica Ana Adelaide em Porto Velho, depois de levar sua filha que estava precisando de atendimento com urgência. A criança apresentava problemas respiratórios. Gigliane Silva Oliveira diz que tudo estava bem, esperou ser chamada pacientemente e que a confusão começou depois que a médica começou a lhe agredir por não entender que ela tinha suspendido a medicação para a filha. A médica não gostou da conduta a qual eu falei que o medicamento da menina tinha sido suspendido. Ela mal esperou eu terminar de falar e já foi me agredindo com palavras. Ela me chamou de louca e que eu era uma mãe relaxada, por isso que a menina estava com aquela falta de ar naquele momento. Gigliane diz que no momento de maior tensão a médica não quis mais atender sua filha e expulsou as duas do consultório. Ela falou que ela não ia atender e ela não atendeu como ela falou. Você foi expulsa do consultório? Eu fui expulsa, ela me pegou pelo braço para me expulsar, mas antes ela empurrou a criança e eu fiquei uma leoa na hora. E me pegou pelo braço, me expulsou, na hora que ela me expulsou na porta, ela bateu a porta nas minhas costas. Por fim ela chora. Diz que a médica chegou a jogar um estetoscópio no seu rosto. Fala que foi injustiçada e que chamou a polícia, mas quem acabou sendo presa foi ela. Como tinha uma paciente que viu lá, que ela tacou o esteto em mim, eu estava muito nervosa na hora lá, eu já estava ligando para a central de polícia para avisar que a médica não ia atender a minha filha. Eu ia falar por omissão de socorro. Se acontecesse alguma coisa ali naquele momento com a minha filha, quem ia ser responsável era ela. Quando a polícia chegou, eu pensei a qual eles iam ouvir a minha versão. Eles já tinham ouvido a versão da doutora Alessandra e eles me pediram para me seguir até a viatura. Eles já estavam até tentando ligar para o conselho tutelar para levar a criança, mas eu falei, não, o pai dela está aqui fora. Para quê? Não, porque a senhora vai ser conduzida até a central de polícia. Até aí eu não estava entendendo, eu pensei que eles estavam me levando para me ouvir. Mas, quando eu cheguei lá na central de polícia, eles escolheram o meu depoimento e mandaram eu tirar todos os meus pertences. Eu falei, por que? Eu não estou entendendo. A senhora está sendo presa em flagrante por desacato a funcionário público. Até o momento, nossa equipe não conseguiu falar com a médica acusada de agredir Gigliani. Com imagens de Adilson Santos e do Félix, para o jornalismo da TV Candelária.